Vamos ver os teclados em Leone Aqui nessa mesa de bar Tentando a mim mesmo enganar Que ela ainda me quer Perdi dentro o amor e a bebida Sou mais um homem na vida Que perdeu a mulher Nem todas as bebidas do bar Não vai conseguir afogar Essa mágoa do meu coração É um sentimento profundo Nem todas as mulheres do mundo Vão curar minha paixão Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Porque só ela tem O amor que outro alguém Jamais vai me dar Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Pra tentar suportar Essa dor e tentar De amor não morrer Nem todas as bebidas Não vai conseguir afogar Não vai conseguir afogar Por isso eu vou beber, por isso eu vou chorar Pra poder suportar essa dor e tentar de amor não morrer Por isso eu vou beber, por isso eu vou chorar Porque só ela tem o amor que outra alguém jamais vai me dar Por isso eu vou beber, por isso eu vou chorar Pra poder suportar essa dor e tentar de amor não morrer Eu vou beber, por isso eu vou chorar E aí E aí